Fui lá na Bahia de São Salvador Peguei uns axé nos encantos de lá Voltei pro meu rio do meu redentor Pra ver meu amor que é lá de Irajá Tô cheio de saudade do nosso calor E tudo que eu quero é chegar e poder Te amar, te abraçar Matar a vontade que tanto senti Sem o teu carinho não dá pra ficar Recei para o nosso senhor do bom fim E trouxe uma fita pra te abençoar E tive a certeza que a gente é assim Um longe do outro não dá pra ficar Não dá pra separar Oh, eu vou seguindo a trilha do amor Enquanto essa paixão me guiar Deixa o coração me levar Deixa o coração me levar Eu vou seguindo a trilha do amor Onde você quiser vou estar Sem você não dá pra ficar Sem você não dá pra ficar